Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Roberto Justus, estou à frente da Prefeitura Municipal de Guaratuba e acabo de assinar este documento que é uma manifestação de interesse de adesão ao consórcio intermunicipal da Frente Nacional dos Prefeitos, composta por mais de 300 municípios, dentre eles os maiores do país que estão se unindo para a aquisição de mais vacinas, medicamentos, equipamentos e insumos para o combate à Covid-19 A intenção não é disputar com o Governo Federal, mas somar para que a nossa população possa ser imunizada dentro da maior brevidade e agilidade possível Aproveito a oportunidade para pedir o apoio da nossa Câmara Municipal de Vereadores que precisa aprovar em regime de urgência uma lei municipal nos autorizando a fazer parte deste consórcio Esta lei será apresentada na Câmara também o quanto antes, tenho certeza, que ainda esta semana E por fim, quero pedir a toda a população consciência que esta atitude não sirva de estímulo para que as pessoas descumpram as regras de prevenção, para que elas não saiam de casa não dispensem o uso da máscara e do álcool gel E assim nós vamos conseguir vencer a nossa batalha contra o coronavírus E assim nós vamos conseguir vencer a nossa batalha contra o coronavírus